Nome de Jesus, vamos lá, bate no palma! O amor, um sentimento tão lindo Faz o coração a vida de emoção O amor é de Deus, vem do alto Só pode amar quem tiver este amor Sem amor, a vida não É como um metal que soa sem emoção Com o amor a gente vive feliz Ainda mais com Jesus no coração O sacrifício mais lindo do coração Quem ama a Deus ama o seu irmão O amor é o vínculo da perfeição O amor é Jesus dentro do coração O amor é o sentimento tão lindo do coração Quem ama a Deus ama o seu irmão O amor é o vínculo da perfeição Dia 12, vamos lá! O amor é Jesus dentro do coração O amor é o vínculo da perfeição O amor é Jesus dentro do coração Sem amor, a vida não é nada É como um metal que soa sem emoção Com o amor a gente vive feliz Ainda mais com Jesus no coração Ainda mais com Jesus no coração O amor é o vínculo da perfeição O amor é o vínculo da perfeição Ainda mais com Jesus no coração Ainda mais com Jesus no coração Ainda mais com Jesus no coração